Curizado, o negócio é o seguinte, mais uma vez o meia Edenilson entra em pauta com a possibilidade de deixar o Internacional. A gente tem que falar sobre isso neste vídeo, eu vou te atualizar sobre o status da negociação e colocar aqui a minha opinião sobre como a direção do Internacional deve agir. Agora, o convite para que você faça a inscrição aqui no canal do Menegas, ative as notificações ali no sininho, gostando do meu conteúdo está valendo o teu like e tu é muito bem-vindo também nos comentários. Estou rodando a vinheta e na volta, Edenilson pode deixar o Inter como a direção colorada tem que agir. Edenilson tem 31 anos de idade, completa 32 em dezembro, portanto no final do ano, está no Internacional desde 2017 e é aquele famoso jogador acertador, regulador de time. Faz o que os técnicos mais modernos gostam de usar, o box to box, vai de área a área. Marca chega na frente para concluir, ele não é um jogador de exuberante, técnica, um jogador que resolve os jogos, mas é sim um acertador de time. Eu vou comparar o Edenilson com um jogador de maior prestígio, de maior qualidade e que esteve justamente em voga nos últimos dias aqui no futebol gaúcho porque foi pretendido pelo Grêmio, foi pretendido pelo Corinthians e acabou se acertando com o futebol árabe. Paulinho, jogador do Corinthians, com passagem pelo Barcelona, jogador da seleção brasileira e que fez carreira, trajetória vencedora, inclusive no futebol chinês, onde foi comandado por Luiz Felipe Scolari. Esteve no radar do Grêmio, o Grêmio tentou a sua contratação e ele acabou acertando com o futebol árabe. O Edenilson lembra muito esse tipo de jogador, mas é claro que não tem a mesma qualidade do Paulinho. Mas o posicionamento, as características são muito parecidas. Pois bem, o Edenilson também é uma espécie de jogador representativo deste internacional. Porque é um jogador identificado com o clube, mas é um jogador que não tem na sua biografia um protagonismo como um vencedor. Bem, ele foi bem no Corinthians, do técnico Tite, multicampeão com o Corinthians, mas sequer era titular da equipe. A gente que é aqui do futebol gaúcho, conheceu o Edenilson, por exemplo, jogando no Caxias. E ele é um jogador voluntarioso, um jogador dedicado, jogador que se dedica em campo. Ele tem essa questão, quando é assediado por propostas de fora, acaba perdendo um pouco o seu foco. E as informações que chegam para nós da imprensa é de que ele, inclusive, já teria pedido à direção do Internacional que facilitasse a sua saída. No ano passado, o Edenilson teve uma queda de rendimento, justamente isso, o Inter era presidido por Marcelo Medeiros, quando ele recebeu uma oferta do mercado árabe. Acabou não ocorrendo o acerto, e o presidente Marcelo Medeiros teve habilidade para construir a sua permanência no Internacional. Era um momento importante, era o final da sua gestão, o final do Campeonato Brasileiro, e o Internacional havia já perdido o técnico Eduardo Cudê. E o que o presidente Medeiros, qual foi a solução que ele encontrou? Prorrogou o contrato, deu uma valorização para o Edenilson, mas criou um gatilho que facilitasse a sua saída. Se especula que a multa de saída dele esteja na casa de 3 milhões de dólares. Há quem diga que isso chega a 4 milhões de dólares. Pois bem, os árabes se dispõem a pagar para o Internacional menos de 2 milhões de dólares. 1 milhão e 900 mil. Esta foi a sondagem que o Internacional recebeu. O Edenilson teria já pedido, ele está sendo também, como muitos jogadores do Internacional, vem sofrendo pressão dos torcedores, que estão descontentes. Acabou errando um pênalti agora, importante para o clube, durante o jogo contra a Olímpia. Mas eu não jogo na conta do Edenilson, que é um exímio cobrador de pênaltis, e que ao longo de toda a temporada 2020 barra 2021, vem muito mais acertando penalidades do que errando. Um jogador importante do Internacional, seja com o Ramires, seja com o Abel, seja com agora o Diego Aguirre. Eu não vou jogar na conta dele a eliminação na Libertadores da América. É que eu jogo muito mais na conta do Thiago Galhardo, que não se envolve com o jogo, com o time, com o clube, na minha opinião, do que do Edenilson. Pois bem, ele já teria, inclusive, pedido, aí são informações extra-oficiais, que a direção facilitasse a sua saída. Como eu penso que a direção deve agir? A direção deve cumprir o que está no contrato. Eu vejo muitas direções, de Internacional e de Grêmio, agindo de forma paternalista em situações como esta. O que eu quero dizer? Eu lembro do episódio do Guinha Azul. Na época, o Inter era presidido por Giovanni Luíde. O Guinha Azul teve algum problema em Porto Alegre, ou porque se identificou demais com a cidade, amou demais Porto Alegre, que lá pelas tantas, ele tinha que sair de Porto Alegre. Teve que sair, teve um problema, e acabou tendo que sair. Chegou o presidente Luíde e pediu a sua liberação. E o presidente concordou. Gratuitamente. Então, esta relação, às vezes, fica paternalista. Porque se o clube quer mandar o jogador embora para reduzir a sua folha, tem que pagar um caminhão de dinheiro. No entanto, se o jogador chegar lá no dirigente, ah, mas eu tenho os serviços prestados, eu ganhei títulos. Escuta aqui, carapalho. Tu ganhou salário e premiação para isso. Então, tu fez a tua obrigação, o clube cumpriu a tua obrigação, então que se cumpra o contrato. Eu fiz essa crítica algumas vezes ao presidente Luíde, de que ele deveria exercer o que está no contrato. Pode até facilitar. Olha, Guinha Azul, me arruma a proposta aí dos paraguaios de um milhão de dólares, que eu te libero e tu resolve os teus problemas com Porto Alegre, familiares. Mas o clube não pode ser prejudicado. O clube fez um investimento, quando da tua contratação, tu veio para o Internacional de um tamanho, e agora campeão da América tem outro tamanho. E vale o mesmo para o Edenilson. A direção do Inter não pode ser paternalista. Não pode aceitar uma proposta de um milhão e novecentos mil dólares se o contrato prevê que a multa seja de três milhões de dólares, que já é baixa. Sabe por que é baixa? Porque o Internacional não vai, com este valor, conseguir ter a mesma qualidade de reposição no seu time, exceção feita a uma grande criatividade dos dirigentes do clube. O que convenhamos, eu não acredito, com este mercado atual, com escassez de jogadores, com possibilidade de agregar qualidade. Então, é hora da direção do Internacional ser firme. O ideal é o Edenilson permanecer no Beira Rio, mas mobilizado, com foco, com dedicação. Se ele quer ir embora, talvez seja bom que ele realmente vá embora, mas com o clube sendo indenizado, como prevê o contrato, com três milhões de dólares. Nada de paternalismo, nada de bondade. Os interesses do clube devem estar acima. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, gostando dos meus vídeos, deixem aí o like. Feitoria, gurizada. Vai um abraço.